E aí, pra você fazer um bom faturamento lá, quanto tempo demorou? Ah, primeira semana já, mano. No primeiro... No primeiro dia, no primeiro dia eu já bati R$480. Você me mandou. Mandei pro Ed, mandei pro Ed, pro Modaldo, e mandei pro Focado. E aí eu falei, caralho, mano, tá bom pra porra aí. Mas você já tá melhor que nós aqui, caralho. Não, eu ainda falei pra ele, pô, a galera daí reclama que não faz R$300. Eu mandei pra ele. Mas aí, nesse dia que você fez, eu não me recordo, foi só uma curtinha, né, mano? Foi, eu peguei uma promoção de R$90 de... Primeiro dia que eu cheguei. Uma promoção de R$90 de Corrigan, né? Era uma promoção de 25 corridas, tá ligado? Ela começava, tipo, 11 da manhã e até tal horário. E eu já via essa promoção, tava lá na minha beliche com o cara roncando, eu não conseguia dormir. O cara roncava, parça. Tem um cara na beliche lá. O cara roncava? Roncava. Ó, porra, um pouco, porra. A primeira vez nós vamos pro Rio, esse cara também roncava pra caralho. Mano, eu deitado aqui na beliche aqui, ó, do lado de cá, tá ligado? Aí tentando dormir, aí o cara, o cara roncando, roncando. Aí eu virava pro lado de cá, quando eu virava pro lado de cá, o cara na beliche de cima tava assim, ó. Pareceu uma coruja. Aí ele falou, como é que dorme, parça? Não, lá eles falavam, parça. Ô, Feio, Feio, como é que dorme? Olha aí, Feio. E o cara roncava, mano. O cara, puta, roncava, roncava. Aí eu levantava, duas horas da manhã, pá, aí eu fui lá fumar um cigarro lá fora. Foi quando eu abri o aplicativo e vi, no primeiro dia, tá ligado? Que eu via trambar no outro dia. Essa promoção, eu falei, pô, a promoção começa às 11, 80 reais, 27 corridas. Já calculei mais ou menos quanto que pagava nas corridas lá e tal. Falei, vou sair cedo, vou fazer o faturamento antes de começar. Foi o primeiro dia, que você tá no tesão, conhecer a cidade, louco pra ver as coisas. Ver as coisinhas passando na rua, né? Conheci as praias e tal, tava no tesão lá. Então, mano, o primeiro dia eu já bati quase 500 reais, mano. Trabalhei 10 horas, rodei 260 km. Você é pra qualquer lugar, não? Ou eu só fazia só as curtinhas? No começo eu fazia só essas curtinhas lá, tá ligado? Falei, vou ficar só aqui pra ir. Tipo, a estratégia é essa. Veio promoção, curtinha. Não veio promoção, médias, né? Médias e curtas. A gente viu aí que... Deu certo. Médias e curtas é as melhores corridas. São as mais rentáveis em qualquer lugar agora, né? Nem é só lá. Aqui em São Paulo também eu voltei e já vi que você pega a corrida longa, você... É difícil você ganhar dinheiro. É porque se ficar só na longa, o KM fica muito... O KM fica muito alto e, mano, também o tempo é muito grande. Esse dia eu fui fazer só longa na semana. Eu fiz 500 pau. Não faz. Cara, eu andei 350 KM, pai. Não é muito, Éder. Tá bom? Mas eu tô acostumado a fazer 500 andando 200. Errou. Eu fiz mais ou menos uns 500 e pouco, 370 KM. Ah. Mas, tipo, eu fiz rapidão. A noite é rápido, né? A noite é gostoso. A noite você faz rápido. Ontem eu fiquei até as 3 da manhã, eu saí do Fábio e era quase meia-noite. Na meia-noite às 2 eu fiz 200 reais. Tipo, em 2 horas. Fiz 100 pau a hora. Tá rodando só na longa. Corrida longa e o in-drive agora. Ah, fiz merreca. Eu tô pegando as manhas do in-drive ainda. Eu não tenho muita paciência. O in-drive tem que parar e ficar lá, tá ligado? Se você sair do in-drive, você não pega coisa. Você não faz. Você não trabalha. Você tem que ficar lá olhando. Oh, dá. Não dá. Não dá. Então eu não tenho. Eu paro. Eu vou pro Instagram. Ou coloco uma série. Então o in-drive, tipo... Já quando toca. Porque eu não curto muito o in-drive. É isso, tá ligado? Ele devia dar preferência pro motorista que tá mais próximo da chamada. Igual a Uber faz. Igual a 99 faz. E aí E aí E aí E aí Obrigado.